Ah, Regininha, eu sinto tanta saudade de quando eu era o diretor. Quando eu era o galo que cantava nesse galinheiro. Eu acho melhor ficar quieta porque a Camburão passa aqui, te pega falando desse jeito que ela triplica seu serviço. Deixa eu reclamar a Regininha, que é a única coisa que eu tenho pra fazer. Pelo amor de Deus, estou com a unha toda lascada. Olha o meu cabelo ressecado com essa piranha horrorosa. Ah, vou te contar. Outro dia perguntaram se eu era mãe da Marcinha. Olha só, minha mãe não tocou acabado assim não, pô. Ah, Marcinha, você que se deu bem, né? Pelo menos ganhou um cacetete pra chamar de seu. Cacetete pica. Você acredita, Marcinha, que a canhão da Camburão colocou a Sandra pra fazer faxina no presídio? E aí, por que você não contrata um dos detentos? Aqueles marginais estão matando cachorro a grito, pô. Calma a boca, Marcinha. Regininha, eu tive uma ideia ótima. Qual? Acho que eu vou contratar um dos detentos, porque aqueles marginais estão matando cachorro a grito. Mas quem? Se tu der qualquer dinheiro pro Lorival, ele topa dar banho até na mãe do Xunda. Olha, você fica chamando a mãe do Xunda, que se ela aparecer eu quero só ver. Ih, apareceu e pica. Nostra senhora de la carupita, pelo amor de Deus, me dá um emprego, algo que me valha porque já estou cansado de depender de la bondade de los estranhos. Além do que, eles me tratam e me maltratam como se eu fosse la bosta seca que fica grudada nos pelos em volta do brioco do cachorro. Timichuri, dá licença, por favor, que eu tenho uma reunião agora aqui. Ih, mas eu tô conversando com La Santita. Ah, vai conversar com La Santita lá na esquina. Aliás, aproveita pra ver se eu tô lá. Ei, sempre que você me mandou lá na esquina, eu fui e você não tava. Vai agora, Timichuri. Mas é que... Timi? Tudo bem, Timichuri? Oi, Loribaldo. Regininha tá te chamando lá nas celas. Acho que ela quer falar contigo. Por Deus! Será que La Santita já escutou meus pedidos? Sim, vai lá, vai lá. Ai, queimei com a vela. Agora é tonto, né? Mas e aí, Sandra? Eu tenho um assunto sério com você, Lorival. Ih, eu tô cobrando 200 reais assunto sério. Tá, tô falando sério, Lorival. Eu preciso de um faxineiro. Ah, faxineiro lembrou de mim, Sandra. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com faxina. Eu pago bem, Lorival. Eu pago 100 reais. 100 reais? 100 reais. Tô cobrando 200. 200 reais é diária? A hora. Trabalho por hora agora, tipo Estados Unidos. Ah, mas eu não posso. Então é muito pra mim, esquece. É muito? Como assim não pode? Calma. Tem que ouvir a contraproposta. Como é que fala não pode? Não, fala. Olha só, 120 da faxina. Vamos dizer que, de repente, a gente tira o DPVAT, CPMF, tira o dinheiro da cultura, educação. Quatro notinhas. Quatro notinhas de quê? Garopa. Ué! Lembra da garopa? Garopa faz isso. Embaixo d'água você não sabe o que garopa faz. Garopinha azul, vai. Paca, notinha. Pode ser oito de onça. Agora, eu quero isso aqui. Um brinco. E aquela idiota da Camburão não pode saber de nada. Vê se contrata gente discreta, pelo amor de Deus, tá? Hum, hum, hum. Ó, nem consegui falar contigo. Discrição é meu nome. Prazer. Discrição. Aham. Seu nome é Truqueiro, que eu sei bem. Lorival ou Truqueiro. Tá aqui, ó. Ah, moleque. Que coisa maravilhosa. Agora discretamente. Discreto, discreto. Eu subi, desço, desço e subo, Faço essa cobra subir. Posso ser bicha pra tu, mas tu não é bofe pra mim. Ei, Lorival. Olha só, Xuxeta, que bom encontrar você. Tava pensando em você. E qual que é o truque? Não tem dinheiro não, tá, querida? Se for dinheiro emprestado, passa amanhã. É que eu tô ajudando uma amiga minha. Que amiga? Que amiga? Você não tem amigos. O único amigo que você tem aqui sou eu. É que a Camburão botou a Sonda pra fazer faxina, E a Sonda deu dinheiro pro Lorival pra ele contratar quem faça pra ela, entendeu? Bem capaz, querida. Que eu vou dar faxina pra aquela sapatona. Ela tá pagando bem, hein? Tá pagando bem, hein? Tá pagando bem. Tá pagando bem? Tá pagando, mas aí... Cinquenta reais. Cinquenta reais? Segura aqui. Deixa eu até arrumar meus peitos. Fechado, fechado. Então tá, já vou começar. Cadê o dinheiro, viado? Ei, me deixa o dinheiro aqui. Por quê? Porque senão enfia essa vassoura... Na sua guela. Me dá... Me dá, viada. Bom, deixa eu ali fazer uma faxina babadeira no refeitário. Mas me diz uma coisa, Lorival. Cinquenta reais só? É estranho. Tô achando muito esquisito porque a Sonda, ela tem bastante dinheiro, né? Xole, aviãozinho de cinquenta pra calar a boca do César. Muito obrigado. Palpa, 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 que eu quero também. Toma cinquentinha aqui também. Eu também quero! Cinquenta! Eu também quero! Não, chega! Esse aqui, ó. Não vai ficar pro Matusalém porque ele tá dormindo, entendeu? Então... Acordei, meu cinquentinha. Ai, bicha, tô cansada dessa faxina. Ai, minha lordose tá me matando. É de tanto ficar arrebitando a sambiquira. Ai, chope, chope! Ainda bem que cê chegou, moninha. Tô precisando fazer o troca-troca com você. Cê tem relaxante muscular? Não, porque jo não faço umas troca-trocas. Porque agora jo arrumei o emprego. Oh, hum, 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 hum! Que emprego? Jo fui nomeado como o vendedor oficial do Chilindró porque o camburão quer que jo venda as roupas usadas do Amadeus, que é rabalofo, agora tá magricílio. Chope, chope, acorda, querida. Deixa de ser burra, viada. Quem vai querer comprar aquelas roupas fedoritas de Amadeus, linda? Acorda! Cadê os mulambos? Então, a Reginita foi lá na Brioco buscar os mulambos, as roupas velhas, mas até agora não vou ver o... Ah, com certeza. Ela desmaiou com o fedor da carniça, né? Vem cá. Quê? Trocar ideia contigo. Quê? Tô com emprego babadeiro pra arrumar pra você. Qual? Qual? Assistente oficial superior de limpeza de restos e detritos do Chilindró. Por dios, que emprego mais bonito. É babado. Ei, mas o que que eu vou ter que fazer? O que que você vai ter que fazer? Limpar, né, gata? Limpar o quê? Primeiro você vai limpar aqui, tá, linda? Sim. Depois você vai limpar o hall das celas, tá? Fazer as camas e varrer o pátio e qualquer coisa a gente resolve, hein? Tá, então qualquer coisa a gente resolve. Ei, mas quanto que eu vou ganhar de salário? Calma que eu vou te falar o salário. Tá, eu quero saber o salário. Eu vou te pagar a metade do salário que eles estão me pagando, tá bom? Dez reais. Dez reais? Por dios, dez reais é muito dinheiro. Não, linda. Fechado. Não. Dez reais é meu salário. Eu vou te pagar metade disso. Que no caso é cinco reais. Tá bom, tá bom. Eu topo, eu topo, eu topo. Então toma. Ai, graças a Deus. Agora vou tirar um cochilinho, querida. E tchau. Ei, ei, ei. Não terminamos a negociação. Eu quero cinco reales, mas eu também quero óculos de gatita. Ai, tá bom, chupi. Esse óculos é babado, hein? Tá. Colocou, querida. Você já vira uma gata? Que maravilhoso. Adorei assim. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí. Muito bem. Que maravilha. Olha aí. Então eu trouxe pra gente comemorar a nossa parceria perfeita. É, como eu sempre digo, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra à vista. Ai, gente. Que inferno. Não dá nem pra dormir com essa barulheira. Ai. Que isso? É. Colocação. Não dá. Ô, Xuxedo, você tá parecendo um mindingo, mano. Gente. Cadê chupi-chupi pra arrumar minha cama? Chupi-chupe, chimichurri. Não vai arrumar nada, porque ele não é seu empregado, ele não trabalha aqui. Aliás, eu gostaria de saber aonde a senhorita arrumou cinco reais pra pagar o chimichurri. Pã. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava debaixo do pé de árvore, o Lorival passou por mim e perguntou quantos que você acabou a faxina. Eu falei cinquenta reais. Ai, agora você olha na carteira dele, querido. Aqui, ó. Cinquenta reais? Cinquenta reais. Cinquenta reais, Lorival? Pra mim também, cinquentinha. É, pra mim também. É, pra mim também, mas eu gastei tudo em toca de banho. Lorival, seu pilantra de quinta categoria. Quem foi que te deu esse dinheiro? Foi a Sandra... Foi a Sandra que me deu quatrocentos reais pra conseguir gente pra bater faxina. O quê? Cada cento reais. Sandra! Sim, fui eu mesma. Eu não aguento mais faxinar esse presídio e ser tratado que nem um pano de chão por vocês. Pano de chão é pouco pra você, né? Pois então vai ter mais. Guarda, levem-na para a solitária. Ah, ótimo mesmo. Quer ir lá? Eu não tenho que limpar a sujeira de ninguém. Fico sozinha mesmo. Eu comigo mesmo, adoro. Ah, quem disse, querida? Todos que se sujaram com esse dinheiro sujo também vão para a solitária. Sim, sim, sim. E antes de sair em fila indiana, eu quero que me devolvam o dinheiro. Vai, todo mundo. A velha primeiro. Prioridade primeiro. Vem. Vem, vem. Vai. Sacanagem, velho. Filha indiana. Deixa eu passar 50 reais. É, filha indiana. Vai. Fenutoba. Opa! Malcriado. Eu não tenho dinheiro. Eu gastei tudo em toca de banho. Ei, gente, gente. Onde é que vocês estão indo em fila? Vocês vão dançar quadrilha? Ei, deixa eu dançar quadrilha junto. Pichurri. Não. Vem cá. Olha a cobra. Ai! Até parece que tem medo de cobra. Ó, Timitinho. Ok. Aqui, ó. Essa quadrilha que você tava falando já dançou sozinha. E toma aqui esse dinheiro pra você. Dinheiro? É uma espécie de prêmio pela delação que você fez. Mas, ô Camburão, esse dinheiro aqui não dá pra pagar todas as contas do Chilindró? O dinheiro que vai pagar as contas do Chilindró virá de outra fonte. A bolsa da Sandra em forma de cheques, talões de cheques e, claro, cartões de crédito. Olha a cobra!